E o apoio às cidades atingidas pelas chuvas também virá do Ministério do Turismo. O ministro Gastão Vieira informou hoje no programa Bom Dia Ministro que o governo vai atender às necessidades dos empresários do setor que tiveram prejuízos com os temporais. O ministério vai enviar equipes aos pontos turísticos afetados para acompanhar a situação de perto. Principalmente aqueles que tiveram seus negócios ligados ao setor de turismo interrompidos em função da chuva. O Ministério do Turismo está atento e vou designar a nossa secretária Bel Mesquita para que ela faça uma visita tão logo possa e reúna com aqueles que estão sofrendo nesse momento o impacto da chuva para ver o que é possível o Ministério do Turismo nesse momento discutir e atendê-lo.